Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o John e muitas pessoas estão me pedindo para fazer um vídeo de como transferir o auxílio emergencial do app Caixa Tem para o aplicativo PicPay. Eu já expliquei isso aqui em alguns vídeos, mas como muitas pessoas estão com dúvida e outras vão receber ainda até o dia 26, este vídeo vai ser útil e eu vou explicar aqui passo a passo para vocês, tá bom? Então se você está chegando no canal agora, já se inscreva e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, combinado? Bom, primeiro você vai ter que baixar o aplicativo PicPay, se você já usa, melhor ainda mas se você não tem, você baixa agora e coloca este código aqui que eu vou te mostrar na tela onde você vai conseguir ganhar R$10 para gastar como quiser, tá? Além do valor do seu auxílio emergencial, vai estar na sua carteira do PicPay R$10 para você gastar como quiser. Vamos lá! Indo aqui no aplicativo Caixa Tem, né? O seu auxílio emergencial já estando aqui a gente vai usar esta opção aqui chamada cartão de débito virtual não vai ser transferir dinheiro, nem saque, nem pagamentos vai ser a opção de cartão de débito virtual, certo? Vocês vão clicar nesta opção aqui, cartão de débito virtual e aqui vão te dar as seguintes informações sobre o seu cartão de débito virtual da Caixa, certo? Bom, guarde estas informações que vamos precisar delas lá na frente, tá? Vamos lá! Bom, indo aqui no aplicativo PicPay, depois de baixado, se cadastrado, confirmado aí a sua identidade você vem aqui na opção de carteira, tá? E aqui vão ter duas opções que é para você adicionar dinheiro ou retirar você vai clicar em adicionar e em seguida vão te dar as opções como você pode adicionar dinheiro à sua carteira PicPay Temos quatro opções aqui e óbvio você vai clicar na parte aqui de cartão de débito virtual e já uma observação, pessoal, é que os saques no banco 24 horas eles só estão disponíveis aí, vão estar disponíveis a partir do dia 30, né? Até ontem mesmo estava disponível mas o PicPay bloqueou esta função e saques somente a partir do dia 30 mas você pode fazer transferência para outra conta ainda, certo? Vamos lá! Clicando na opção aqui de cartão de débito virtual da Caixa aqui vão dizer que você precisa cadastrar o seu cartão virtual e você vai clicar aqui em já tenho o cartão virtual aí vai voltar lá para o app Caixa Tem e vai pegar essas seguintes informações aqui do cartão de débito virtual o nome, tá? o número do cartão que vai ficar aqui em cima a validade do cartão e o código de segurança que é o CVV muitas pessoas estão com dúvida dizendo que lá no aplicativo Caixa Tem só aparece dois números mas gente, o código de segurança que é o CVV ele é composto sempre por três ou quatro dígitos nesse caso aqui são três, tá? e se você estiver vendo aí na frente dele um zero ou depois o zero também faz parte, certo? então são esses três números que é o seu CVV código de segurança fazendo isso aqui, tá? pegando as informações e copiando lá no aplicativo PicPay o seu dinheiro, tá? aí vai estar aqui salvo o seu cartão, né? obviamente que você preenche lá os dados e aqui vão te pedir qual o valor que você quer adicionar gente, sempre adicione o valor correto aí total do seu auxílio emergencial, tá? não faça teste aí de depositar primeiro 100 depois 50 porque muitas pessoas estão aí tendo problemas nesta questão tendo falha de transferência e até mesmo o dinheiro ficando preso aí porque não estão fazendo corretamente então se você recebe 600 reais você coloca a transferência aí de 600 reais, tá? você vem aqui, digita o seu valor e tudo certo o seu dinheiro logo estará disponível na sua carteira PicPay e geralmente isso não leva mais que alguns minutinhos essa parte, tá? é muito rápido aí na mesma hora o seu dinheiro vai cair do app Caixa Tem aqui para o aplicativo PicPay bom, estando aqui no aplicativo PicPay vem a pergunta agora de como retirar este dinheiro, né? nós temos aí algumas opções só que a opção de saque como já falei está bloqueada mas você pode transferir para uma conta bancária e conseguir sacar em até dois dias úteis, né? e não ter que esperar para sacar aí a partir do dia 30 vamos lá estando aqui com o seu PicPay já na conta, tá? no caso, o seu dinheiro na conta PicPay já você vai clicar em retirar e aqui vão te dar as opções de como você conseguir retirar o seu dinheiro do aplicativo PicPay saque 24 horas está disponível mas você pode vir aqui em transferência bancária que vai estar disponível na sua conta de destino em até dois dias úteis se você tiver conta do banco original vai ficar mais fácil ainda que o dinheiro vai estar disponível em até uma hora, certo? dentro do horário comercial, é claro fazendo isso aqui em transferência bancária vão te dar aqui uma lista de banco estar disponível para você fazer a sua transferência clicando no seu banco aí você vai digitar a sua agência número da conta e tudo certinho é só confirmar que o seu dinheiro vai cair aí em até dois dias úteis, tá? então é muito simples e fácil faça o procedimento tudo com calma a tranquilidade que você vai conseguir, certo? se restou mais alguma dúvida é só escrever aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder assim que possível e gostou do vídeo também não se esqueça deixa um like porque me ajuda bastante e é isso aí qualquer dúvida como eu já falei é só escrever aqui nos comentários que eu vou te responder assim que possível eu vou ficando por aqui um mega abraço do John e até o próximo vídeo tchau